A Jill tá com exatamente a mesma aparência de Raccoon City. Gente, é a mesma aparência de Raccoon City de 1998. Só que essa história se passa depois do Vendetta, né? É uma sequência do Vendetta. E o Vendetta se passa em 2014. Então a gente imagina que seja ali 2014 barra 2015. Eu vi pessoas falando em 2015, mas eu não vi nenhuma informação que é 2015. Porque todas as informações que eu vi só falava que era depois do Vendetta. Ainda pode ser 2014. E também pode ser 2015, né? Enfim. Então aqui é depois do Resident Evil 6. E aí foi falado, né? Durante o Capcom Spotlight, eles revelaram depois nas redes sociais. Que a Jill, ela passou... Essa mutação que ela passou, eu até anotei aqui, é mais fácil eu falar. Do jeitinho que eu anotei, né? A mutação que aconteceu no corpo da Jill fez com que o T-Virus adormecido no corpo dela por causa dos anticorpos que ela recebeu, do antídoto que ela recebeu lá em Raccoon City, que o Carlos fez e tudo mais. Que depois ela passou por esses experimentos que o Esker fez nela. Então tudo isso fez com que ela sofresse uma mutação em que basicamente o envelhecimento dela está mais lento. Só que aqui parece que ela rejuvenesceu. Porque assim, a Jill, ela passou pelos experimentos... A morte da Jill aconteceu lá no Lost in Nightmares, no Resident Evil 5, em 2006. E aí, os eventos do Resident Evil 5 são em 2009. E lá a gente vê claramente que ela está mais velha. no 2006 barra 2009, no próprio Lost in Nightmares, né? Então, cara... Aqui parece que ela rejuvenesceu, na real. Ela está com a mesma cara de 98. E aí, tipo, de 98 para 2006, pô... Se passaram oito anos, oito anos, sabe? Eu sou de humanas, então, de vez em quando... Então, assim, a explicação é... Muito lógica. Eles estavam com preguiça de fazer um modelo novo pra ela. Inclusive mantiveram até a mesma roupa. Exatamente a mesma roupa. O que eu acho... Patético. Desculpa. Assim, eu estou muito feliz com a volta da Jill. Mas, gente, é patético. Na boa. O que que é? Ah, é pequena que estão com medo de envelhecer a Jill. Não é nada disso, gente. É preguiça. É preguiça. Eles pagaram pelo modelo da Sasha Zotov e eles querem continuar usando. Sabe? Mas podia ter envelhecido ela um pouco. Até eu vi o pessoal também comentando sobre o cabelo da Jill. Pô, por que que a Jill não está mais loira? Né? Será que ela pintou o cabelo? Cara, isso sim. Isso é até fácil da gente explicar que... Depois que passou, de repente, os efeitos dos experimentos, o tempo que ela ficou no sono criogênico, às vezes o cabelo voltou ao normal a cor e ela foi cortando e o cabelo voltou ao normal e ela atinge. Isso aí é bem fácil de explicar. Agora, essa aparência aqui, com a cara de 1998... Sendo que em 2006 ela estava com a aparência mais velha. Ela estava. Joga o Lost in Nightmares que vocês vão ver. Ainda mais depois de tudo que ela passou. Tipo, ela está com uma aparência bem mais acabada, sabe? Então, gente, era pra ela estar mais acabada. Vamos falar real, né? Depois de tudo que ela passou. Não é pra ter rejuvenescido. Aqui parece que ela voltou no tempo, pô. E aí até o filme falou a mesma roupa, é sacanagem. Cara, é o mesmo colar. Tudo bem, é o mesmo colar. Ela pode ter guardado esse colar. Tudo bem. Mas porra! A mesma roupa? Tipo, a mesma roupa de baixo aqui, a mesma blusinha. Sabe? Enfim, né? A gente está feliz que a Jill voltou. Eu acho que isso que é o mais importante. Mas enfim.